Valendo mais uma grande promoção na Passe de Mágica Brinquedos, pra você que já apresentou com o Vúvo de Páscoa, agora compra o brinquedo. Vamos lá, Renato. Toda essa linha aqui é da Barbie, da Lia, de Tuqueno e das amiguinhas dela, por 999 cruzeiros. Beleza, vem pra cá. Master System da Tectoy, é um tremendo videogame, por 14.999 cruzeiros. Óculos terceira dimensão pra aqueles jogos especiais, 5.999. Pistola laser, 2.499. E jogos dos mais variados, por 1.699. Eu tô rindo porque eu tô falando, dá uma olhada aqui, ó. Lá, 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 lá. Essa é a Dança em Flor da Estrela. 499. Pintinho Piu Piu, 299 cada um e tem presente pra você. 815 5812, o primeiro que ligou já ganhou um pintinho. Esse aqui é o Pense Bem da Tectoy. Isso. É um jogo com... São 150 jogos no mini computador. Beleza, 3.999. Esse aqui é o Peg Ball da Mimo, é uma bola que nunca cai no chão, por 799. Piu. Essa aqui, ó. O que tá no chão aí, Jojo, mostra no chão aí. Deixa eu ver se eu acerto aqui, ó. Carrinho com controle remoto. Carrinho com controle remoto. Eu tô errando aqui pra acertar aqui o negócio. Carrinho com controle remoto por 6.899. E tem esse aqui que é o... Big Soco e existe também o Big Shook. Big Soco e o Big Shook por 599 na pasta de mágica brinquedos que fica nos jardins. Doutor Melo Alves, 495, o telefone é 852-5127. Aberta domingo pra você comprar e até quarta-feira vale a promoção. E cartões acima de 2 mil cruzeirinhos. Ok, complete. Um love-teira vale a promoção. Um cover-feira vale a promoção. Tchau, tchau.